Música Sabe aquela tradicional receita de escondidinho de mandioca ou batata? Esquece! Hoje nós vamos aprender uma receita diferente, escondidinho de abóbora. E quem vai ensinar pra gente é a Inês. Inês nos conta. É uma receita prática e simples e dá pra servir no final de semana e reunir a família toda? Com certeza, é uma receita muito prática, gostosa, que a abóbora todo mundo gosta, né? E essa receita do escondidinho é prática pra fazer final de semana, servir com arroz em branco, cai muito bem e o povo adora. Portanto, pessoal, caneta e papel na mão, porque lá vem os ingredientes. Vamos precisar de 700 gramas de carne moída, pode ser colchão mole ou patinho. Uma cebola grande, dois dentes de alho amassado, 900 gramas de abóbora e pode ser qualquer uma, viu? Meio copo de creme de leite, meio de requeijão cremoso, uma colherzinha de manteiga, azeite, sal, pimenta e tempero a gosto e queijo à vontade. Ingredientes anotados, agora é hora do preparo. Inês, já começo te perguntando, a primeira coisa é picar abóbora? Picar abóbora, você descasca ela, lava ela bem lavadinha, aí nós vamos corta ela aqui. E já colocar na água pra cozinhar, né? Já corta direto na água. Então vamos lá, agora nós vamos levar ao fogo e deixar ela cozinhar por mais ou menos 25 a 30 minutos. E aí é só água? Só água, aí eu vou colocar uma pitada de sal, vamos colocar aqui uma pitadinha de sal, que é pra ela já cozinhar, já temperadinha. Enquanto a abóbora tá aqui cozinhando, é hora de fazer o preparo da carne. Agora é muito importante o tempero, né? Exatamente, agora nós vamos fazer o tempero da carne pra poder a gente refogar. Nós vamos colocar aqui tempero a gosto. Aqui tem vários tipos de tempero, o que você gostar você pode colocar. Eu coloquei pápica, um temperinho completo que eu tenho aqui. Pementinha calabresa também fica bom. Pementinha calabresa. Aí você mexe, vamos colocar aqui um pouquinho de sal, de pimenta. Aí agora nós vamos colocar o sal. Aí vocês colocam tanto que não salga, viu? Pra refogar, nós vamos usar aqui mais ou menos duas colheres de azeite. Aí nós vamos acrescentar a cebolinha picada. e os dois dentinhos de alho. Agora nós vamos deixar ficar bem douradinho. Bom, pessoal, agora a carne tá pronta. Olha só, vou mostrar pra vocês. E agora nós vamos acrescentar o cheiro verde. Aqui tem coentinha, cebolinha, salsa. E aí nós vamos acrescentar o cheiro verde. Tem que ser no finalzinho, né? No finalzinho. E aí a nossa carne está prontinha, só pra montar o nosso escondidinho. Pessoal, a abóbora já está cozida, ela saiu dessa forma aqui, olha. Bem macinha e agora é hora de amassar. Amassar. Com o garfo mesmo vocês podem amassar ela. Ela já está bem cozida, tá vendo? Que ela fica bem molinha pra amassar. E eu recomendo que vocês amassem ela ainda quente, que aí ela fica bem mais macinha, sabe? Abóbora já amassadinha, agora você acrescenta o tempero, né? Um restinho de tempero pra dar um gostinho. Aí fica a gosto. Quem quiser colocar muito, pra ficar um sabor mais consistente, você pode colocar. Aí nós vamos acrescentar aqui o creme de leite. Vocês vão acrescentando aos poucos, pra ele não ficar muito mole. E vai mexendo. Vai vendo também no olho, né? Às vezes o creme de leite tem uma consistência um pouco mais molinho, né? Isso, exatamente. Aí você vai colocando e vendo se vai ficando muito mole. Se for ficando mais durinho, vocês vão colocando mais. Aí a gente vem aqui com requeijão cremoso. Também dá um sabor muito bom, né? Nossa, fica muito bom. E vamos misturando. A abóbora já foi cozida com um pouquinho de sal, então ela já está com um saborzinho do sal, né? Então não precisa mais acrescentar sal aqui. Agora essa abóbora vai vir pra panela pra ser refogada. Inês, o que você utiliza pra refogar? Nós vamos usar uma colherzinha de manteiga ou margarina. Aí nós vamos colocar aqui a cebolinha ralada. Gente, pra falar que eu não tô fazendo nada, que eu não tô ajudando... Eu tô piloto, ó, me ajudando aqui. Agora é a hora do último passo. A Inês já tá montando aqui, né? Isso. Primeiro uma camadinha de abóbora. Uma camadinha de abóbora. Vamos espalhar bem ela aqui, fazendo tipo uma camada. Pra ficar bem forradinho o fundo da forma. É carne, né? Carne moída. Agora nós vamos vir com o queijinho ralado. Já gostei da Inês porque ela capricha no queijo, viu? Agora, requeijão. Requeijão. Nós vamos colocar aqui o requeijão. Uma camada bem caprichada. Aí vocês colocam a gosto. Quem gosta de muito, vocês colocam muito. Quem gosta de pouco, coloca um pouquinho só pra dar um sabor diferente. A gente gosta de muito, né? Isso. Então vamos colocar. Aí a gente vem com outra camada agora, tampando do purê de abóbora. Até porque a carne tem que ficar escondidinha, né? Escondidinha. Prontinho. Agora a gente vai vir com o nosso queijinho. Ô meu Deus, mais queijo. Mais queijo. Agora nós vamos levar o forno pré-aquecido a 180 graus, mais ou menos por 15 a 20 minutinhos pra ele dar uma gratinada. Só pra gratinar mesmo, né? Só pra gratinar. Vamos lá. A Inês vai dar uma outra dica pra você montar e servir o escondidinho de abóbora. Que é colocar nessas cumbuquinhas. Ideal pra poder servir, por exemplo, numa festa, né? Num social pros amigos. Exatamente. Muitas pessoas gostam de oferecer isso aqui nas festas, que é uma cumbuquinha bonitinha e uma comidinha gostosa, né? Pessoal, esse é o prato pronto. Tem também a ideia das cumbuquinhas, que ficaram bem legais. E eu e a Inês já estamos sem máscara, porque agora, Inês, é aquele momento que eu considero o mais difícil do meu trabalho, que é hora de experimentar. É a melhor hora, né? Bora lá, então? Vamos lá. Cuidado pra não queimar a boca, porque sai muito quente do forno, né? E esse queijinho ainda derretido. Nossa, é muito bom. Muito bom mesmo. Tá aprovado isso, viu? Muito obrigada. Sensacional. Valeu. Vou comer tudo. Até mesmo quem não gosta de abóbora vai curtir essa receita e, claro, vou ficando por aqui comendo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.